DitesLive-C é uma biblioteca C, cross-compiler para Linux, que otimiza o tamanho dos binários tanto dinâmico quanto estáticos, e que possui suporte para as arquiteturas x86 de 32 de 64 bits, ARM, PowerPC, Alpha, HPPA, Ethanium de 64 bits, MIPS, Spark e Spark64. Desenvolvido por Felix von Leitner, Felix agradece a todos os contribuidores, que não é uma lista pequena, e que sem eles a DitesLive-C não seria possível. Além da DitesLive-C, Felix também é líder desenvolvedor dos projetos NC Perl, F Getty, Minit, que é uma Init System, que inclusive eu mencionei no artigo Diamonds, Diamonds e Mais Diamonds, Init, F Getty, Ember Utils, que inclusive é uma resposta à substituição talvez do Busybox, LiboFat, LibDJB e o Fnort. O cara tá quase recriando o sistema. Vale ressaltar, links na descrição. E por que Felix resolveu desenvolver a DitesLive-C sendo que já possuímos a padrão G-Live-C? Simples, a primeira coisa que Felix afirma é que a G-Live-C é uma droga. Muitos programas pequenos são horrivelmente ineficientes com a G-Live-C. Existem mais motivos para o desenvolvimento da DitesLive-C, como que Felix demonstra que software pequeno é com frequência superior. Como é o caso que ele demonstrou da THTTPD e a DJB-Ware. Projetos anteriores como a LiveDJB e a LiboFat já substituíram grandes partes da Lib-C. Outros casos são o princípio de segurança da G-Live-C é muito básico. E por fim, criar uma biblioteca C que possui somente o que é necessário. Mas então por que não simplesmente melhorar a G-Live-C já que ela se encontra com esses problemas? Felix afirma que melhorar a G-Live-C é um caso de toda dor é de nenhum ganho. Pois os problemas da G-Live-C vão muito além de serem corrigidos. Possui também menos valor em hack e trabalhar com algumas pessoas é um pé no s***. Comparando a G-Live-C, a DitesLive-C se mostra com mais eficiência no aproveitamento de hardware, como pode ser conferido nessas imagens. Um dos recursos interessantes da DitesLive-C é de uso de warnings para forçar os programadores a escreverem códigos melhores. Como a warning para assert, stdio, para sprintf, warning para printf ou scanf, warning para risco de segurança e warning para mktemp ou temp-none e tmp-none. Existe um monte de funcionalidades da DitesLive-C que valem a pena ser consultadas. Para os programadores, fica aí a dica. A DitesLive-C está até mesmo no pub do Linux e muitos programas já adotam o seu uso. Inclusive o próprio G-Zip, W-GET e o GALC, todos do projeto Gnu. Aliás, no blog de Axel Beckert, uma solução proposta para a Z-Shell Static é exatamente a adoção da DitesLive-C devido a uma estabilidade na ABI-NNS da G-Live-C. Então é isso galera, esse é mais um capítulo da Muito Além do Gnu. A que proponho, para quem for programador ou quem for compilar programas, faça uma experiência com a DitesLive-C. Eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final do programa. O uso dela não é difícil, inclusive você usa o comando Dites, seguido do compilador e o nome do programa. Lembrando que é uma biblioteca que pode ser usada para fazer cross-compiling. Então você pode compilar de uma arquitetura para outra, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e... Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.